Esse período é extremamente importante para a gente tratar desse assunto. A criançada está toda em casa, cheia de energia. Então, falar de segurança, principalmente para esse público, é fundamental. A primeira coisa que a gente fala é da condição das instalações elétricas na casa. Primeiro porque criança é muito curiosa, principalmente as menores. Então, é importante que não se tenha exposição de fios, de fiação. A condição das fiações também, como ela está. As tomadas, tomadas que ficam em uma altura de acesso. Se não estiver sendo utilizado nenhum equipamento, usar aqueles tampões de tomada. A questão do uso das tomadas. Então, hoje, essa geração está muito... A diversão deles está muito associada ao uso de equipamento eletroeletrônico. Então, o ligar e o desligar, ser sempre feito por um adulto, a criança nunca ter acesso à fonte que liga esses equipamentos. Então, a condição das instalações e o acesso, principalmente as tomadas e fiação, precisam ser feitos pelos adultos. O que a gente recomenda é a não utilização do T, algumas pessoas chamam de Benjamin, porque ele pode concentrar uma sobrecarga e viajar ao acidente. O uso de extensão, muita extensão pela casa gera aquele risco que a gente falou da exposição da criançada. O que a gente recomenda nesse caso é o uso daquelas réguas, né? Porque ela tem um dispositivo de proteção associado, que é o fusível. Ela é feita para realmente concentrar mais de uma tomada. Então, nessa situação, uma régua que fique não acessível, fique embaixo dos equipamentos, para que possa, então, sair ligando tudo que precisa ser ligado. Outra parte importante da casa é aquilo que a gente chama de área molhada. A água não combina com energia. E criança nem sempre vai ter esse cuidado de, por exemplo, sair do banho, botar uma sandália para tocar em algum equipamento. Então, a utilização de geladeira, qualquer refrigerador, qualquer equipamento que vá usar, sempre está calçado e, principalmente, nesses ambientes molhados da casa, nunca fazer uso de nenhum equipamento. A pipa faz parte da nossa cultura. A gente não quer que a criançada pare de empinar a pipa. Mas o que a gente recomenda é que essa brincadeira seja feita sempre em locais abertos, descampados, né? Então, praça, parque, a praia, campos assim, né? Campo de barro, campo de futebol também. Porque o importante é que esteja longe da rede elétrica, né? Caso alguma pipa enrole num poste, numa rede, não tentar tirar, não subir em poste, não usar nenhum instrumento pra tentar puxar, tá certo? Nesse momento, tem que entrar em contato com a CELP, com o nosso plantão, que vai vir, vai resolver a situação. Mas a criançada nunca tentar subir num poste ou mexer na rede pra tirar alguma pipa que ficou enroscada. Veja, pra pessoa que leva o choque, a ideia principal é que essa corrente, essa energização não perdure nela. Pra isso, é importante que dentro da casa, por exemplo, tenha dispositivos de segurança, como o disjuntor, e principalmente como o DR, que é um disjuntor até mais sensível. Ou seja, na hora que acontecer um vazamento, um curto, vai ter uma interrupção. Aí, de certa forma, o que essa pessoa precisa de imediato é de um atendimento médico. E aí, é chamar a SAMU, chamar corpo de bombeiro. Pode chamar a CELP pra uma orientação, mas ela vai precisar de um acompanhamento médico. Tem gente que gosta de deixar o celular carregando embaixo do travesseiro, né? Enquanto tá dormindo, bota lá pra carregar e deixa ele embaixo do travesseiro. Então, isso não é recomendado, é perigoso. Ele pode aquecer, pode vir a acontecer um acidente. Então, eu sei que o pessoal tem o costume de não querer parar de usar, mas por questão de segurança, toda vez que o equipamento descarregar e precisar ser carregado, fica lá carregando e você só usar fora da tomada.